Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, por meio do Departamento de Educação, DED, e o Serviço de Ensino Fundamental, CEF, no intuito de dar suporte aos professores, coordenadores de ensino e gestores das escolas, no desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos estudantes e possibilitar intervenções pedagógicas para promover o avanço das aprendizagens dos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, fornece a cada um de vocês o programa Sergipe na Idade Certa, PROCIC, para o enfrentamento da distorção idade séria. É um atendimento diferenciado e o programa oportuniza que os nossos estudantes renovem seus vínculos com a escola, com os professores, com seus pares, para que superem obstáculos que interfiram negativamente nos seus processos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo dos anos de reprovação que os fizeram estar em distorção idade séria. Para iniciar a fala, na tarde de hoje, a brilhantar o nosso primeiro webinário, que tem como tema reconstrução da trajetória escolar. Para quê? Para quem? O webinário do PROCIC, formação continuada. Convidamos o professor doutor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Seduc, Sergipe. Bem-vindo, professor Ricardo. Boa tarde, Kélio. Obrigado pela acolhida. E quero desejar aqui um ótimo evento para a gente, toda a equipe do Departamento da Educação, da Secretaria da Educação, todos, a diretora também da DEA, que está aqui conosco. Bom, todos, enfim, que estão aqui da Secretaria da Educação, toda a equipe de gestores e professores. Quero agradecer o convite por estar aqui e agradecer a presença de todos. E dizer que, nessa tarde, a gente, na verdade, marca um programa que tem se mostrado bastante importante aqui no Estado. A gente está falando de uma ação que busca trazer um componente fundamental na nossa escola. A gente tem o desafio em relação ao acesso, a permanência do aluno na escola e a aprendizagem. E a distorção de idade séria, ela consegue, digamos assim, trazer problemas para a gente, tanto na permanência do aluno na escola, a evasão, a tendência de que esse aluno que está em distorção elevada, ele aumenta o nosso índice de evasão, quanto da própria aprendizagem. São alunos que, às vezes, já estão, principalmente nos ciclos finais, em idade para o mercado de trabalho, e isso nos afeta bastante em relação à aprendizagem. Então, é fundamental que a gente consiga, para dar oportunidade real aos alunos de traçarem todo o ciclo educacional e concluir os estudos da forma adequada, na idade adequada, que a gente trabalhe com um programa mais efetivo no sentido de fazer essa correção de fluxo, dando oportunidade àqueles alunos, principalmente do ensino fundamental, que entrem nesse ciclo com um processo de aprendizagem adequado. Quando a gente fala que isso é um elemento importante, não significa que a gente vá simplesmente progredir o aluno de qualquer maneira, é fundamental que esse programa seja bem colocado, que o aluno tenha, de fato, uma ação para a sua aprendizagem também extremamente adequada, e esse programa vem nesse sentido. Hoje nós estamos falando aí de um total de alunos, em torno de 6 mil alunos, 6.600 alunos, pouco mais do que isso, que a gente consegue atender no programa Segip na Idade Certa. Em torno de 12% disso, desse total, é nos anos iniciais, 87,5% desse total de 6.600 nos anos finais, e esse total de alunos é um total que nos coloca um desafio, mas é preciso dizer que a gente está trabalhando aqui em torno de 30% do total de alunos que a gente precisaria trabalhar, fazer essa correção. Nos indicadores nacionais, para que a gente pontue bem o problema, nós estamos ali em torno de 25º, 27º, a nossa colocação, em termos de colocação não muito agradável, nós estamos ali num posicionamento ruim, em termos de aluno na idade correta, então estamos lá no fim da fila mesmo, e isso de fato nos afeta não só os indicadores da educação, mas afeta a oportunidade, o que é mais importante, afeta a oportunidade dos alunos, de seguirem, como eu falei, o ciclo completo do seu aprendizado. Então, a gente vê com muita importância o programa dessa natureza, e lembra aqui também que a gente está tratando agora de um programa que está inserido aqui no Estado, na rede estadual, então, com isso, chamar aqui a atenção dos diretores, das equipes gestoras, dos professores, na participação importantíssima nessa ação, mas dizer que a gente tem um desafio não só de expandir na rede estadual, mas também depois de seguir para as redes municipais, onde está a maior matrícula do Estado. O problema da distorção em idade séria não é um problema exclusivo da rede estadual, é um problema do Estado de Sergipe. Então, é muito importante que a gente trate com muito cuidado, da forma melhor possível esse programa, que esse programa de fato possa estar bem assentado na rede estadual, e no futuro muito próximo a gente espera também atuar com um programa esse, dessa maneira, ou de uma forma muito similar com a parceria com as redes municipais, para que a gente de fato possa trazer resultados melhores, eu sempre digo resultados que cabem ao Estado de Sergipe, não cabe a gente, a gente está em 25º, 27º, em alguns indicadores, esse indicador de distorção e da idade séria é um deles, a gente acredita que a gente tem um corpo docente extremamente qualificado, com programas e infraestrutura nas escolas que podem nos colocar em um patamar muito, mas muito melhor do que a gente está hoje. Então, a gente deposita toda a confiança, agradece mais uma vez a oportunidade de estar falando para vocês, e deseja que tenhamos um ótimo evento e desdobramentos desse programa. Obrigado. Obrigada, professor Ricardo, pela calorosa recepção, essas boas-vindas da tarde de hoje, nos deixam a reflexão dos números, dos indicadores, os quais nós temos que conjuntamente perseguir, e perceber que toda essa problemática envolve o território de Sergipe, né? Nós somos redes públicas de ensino. Nada disso seria possível, a construção do programa Sergipe na Idade Certa, ele é construído em Sergipe, de professores de Sergipe para professores de Sergipe, mas teve um suporte enorme de parceiros que acreditaram em Sergipe, provocaram o Estado para construir a sua trajetória de sucesso escolar, inspirado em recomendações. Então, nós chamamos aquela que, desde 2019, representa a organização que nos acolheu, abraçou a Sergipe, e nos impulsionou a escrever a nossa trajetória de sucesso escolar, a professora Erundina Barbosa, representante do Unicef. Bem-vinda, professora Erundina, a esse Estado que já lhe ama. Boa tarde a todas, boa tarde, Kelly. Ao cumprimentar a Kelly, eu cumprimento a todas as pessoas que vão falar aqui com vocês, mas eu queria, nessa tarde, de forma muito especial, cumprimentar os diretores das regionais de educação, diretores de escola, e, de forma ainda mais especial, cumprimentar os professores que vão enfrentar esse desafio, que é o desafio do enfrentamento da cultura de fracasso escolar. Eu gosto sempre de dizer que enfrentar a cultura de fracasso escolar é coisa para a gente corajosa, e a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe aceitou esse desafio lá em 2019. Eu me lembro como se fosse hoje as nossas primeiras reuniões, os nossos primeiros encontros, em que nós apresentamos a estratégia Trajetória de Sucesso Escolar, e, naquela época, a gente falava para a Ana Lúcia, para a Kelly, para diretores de regionais, para professores, coordenadores pedagógicos, que o programa tinha que ter a identidade de vocês. Então, não é um pacote pronto, o Unicef não vai ficar para sempre dando suporte ao programa, a ideia é vocês serem autossustentáveis, terem autonomia para conduzir um programa para a identidade de vocês. Mas, nesta tarde, eu queria dizer para vocês o porquê que nós consideramos, nós do Unicef, que é um fundo das Nações Unidas para a Infância, porquê que nós achamos que é importante a gente apoiar estados e municípios no enfrentamento da cultura de fracasso escolar? Porque, talvez, a cultura de fracasso escolar seja o maior problema da educação brasileira. No nosso país, a gente ainda naturaliza que crianças e adolescentes entrem na escola, sejam reprovados, fiquem em distorção, idade séria, e abandonam. Então, trabalhar no enfrentamento da cultura de fracasso escolar significa romper com essa cultura. E, para romper com essa cultura, a gente precisa romper com essa lógica, precisa romper com percepções, com crenças, com concepções que naturalizam essa cultura de fracasso escolar. não se trata de culpabilizar ninguém, não se trata de apontar dedo e achar culpados. Na verdade, quando o Unicef chega em Sergipe, a gente está dando as mãos a vocês e dizendo vamos juntos fazer esse trabalho, vamos juntos implementar um programa que vai enfrentar essa cultura de fracasso escolar. Ora, isso é impossível se não houver formação e acompanhamento. Eu gosto muito de lembrar que, em 2019, quando nós começamos, nós tínhamos 12 escolas, se não me engano, cerca de 20 turmas e 475 estudantes. No ano passado, nós tínhamos 47 escolas, 96 turmas e um pouco mais de 2.600 alunos. Esse ano, a gente está comemorando, e essa parceria é muito importante para a gente, a gente fica muito alegre, porque são 120 escolas, nós estamos com 274 turmas e quase 6.800 alunos. Isso é muito importante. O professor José Ricardo disse aqui que, naquele momento da parceria, lá em 2019, Sergipe assumiu um compromisso com a Unicef de chegar até os municípios. Eu acho que está na hora de Sergipe chegar até os municípios. A Estratégia Trajetória e Sucesso Escolar entra agora no selo Unicef. O selo Unicef é para os municípios. Então, eu acho que a gente pode fazer grandes coisas. E aí, um outro compromisso que a Secretaria Estadual assumiu com a gente foi o compromisso de realizar a formação e acompanhamento. De lá para cá, Sergipe constituiu uma equipe sob a coordenação da professora Ana, da Kelly e da Rosiane, que estão aqui conosco, uma equipe maravilhosa, que deu não apenas suporte formativo, mas acompanhamento real para as escolas, produzir o material. Então, eu estou aqui hoje para dizer que essa equipe de formação é absolutamente imprescindível para que as escolas não se sintam sozinhas, para que vocês, professores, não se sintam sozinhos. Então, nós estamos aqui juntos para dizer para vocês que vocês não ficarão sozinhos. O Unicef vai apoiar a formação desses formadores e, de outra parte, a Secretaria tem esse compromisso de constituir ou de reconstituir esse grupo de formadores. Então, eu termino minha fala saudando a coragem dos diretores de regional, saudando a coragem dos diretores de escola e de vocês, professores, que vão trabalhar pela garantia do direito à educação desses meninos e meninas sergipanas que estão em situação de atraso escolar. Nós, no Unicef, gostamos sempre de dizer que os direitos humanos, eles são indivisíveis. Nós não podemos garantir saúde, nós não podemos garantir outros direitos e não garantir o direito de aprender, o direito de se desenvolver junto aos seus pares. Com isso, eu me despeço de vocês e desejo a todos um bom evento. Obrigada, professora Arundina, pelas suas palavras, a sua motivação, a motivação de todos os consultores que fazem o Unicef ser essa instituição, essa organização tão acolhedora que nos impulsiona a garantir realmente, de maneira equânime, o atendimento a todas as crianças, as adolescentes e jovens, estejam eles aonde estiverem. Acolhe, coloque esses estudantes também na escola. Muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de chamar um professor, um assessor do doutor Josué, o nosso secretário de Estado da Educação. Esse assessor, ele foi imprescindível na construção da trajetória específica de Sergipe, em se tratando do programa Sergipe na Idade Certa. foi aquele que foi conosco em 2018, foi aquele que ficou inquieto, assim como o doutor Ricardo e o doutor Josué, com os números que Sergipe naquele momento ele tinha, aparente, esses números não representavam uma equipe tão qualificada de docentes e gestores como nós temos. E, a partir daí, o que era que ele poderia estar nos ajudando, nos impulsionando, nos apoiando? Chamo até ela o professor doutor Cláudio Macedo, assessor do gabinete do secretário. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Com o senhor, a palavra. Obrigado, Kelly. Cumprimento a Cíntia, que está fazendo o trabalho de intérprete. E cumprimento todos os que participam dessa abertura, o professor Ricardo, a professora Eulina, nossa querida representante da Unicef. Cumprimento a professora Ana Lúcia, que lidera essa equipe maravilhosa do DED. Todos os assuntos acadêmicos, mas, particularmente, nesta questão do ProSIC. Cumprimento a professora Maria Giovanna, que daqui a pouco vai falar para a gente, e todos os demais palestrantes e o público. Então, eu, obviamente, tenho que valorizar profundamente o entusiasmo do secretário Josué, que considerou, desde que assumiu a secretaria, em 2018, que precisávamos ter um programa. quando a professora Ana Lúcia chegou com o professor Ito, com a professora Eulina e tal, para apresentar esta possibilidade de implantar este programa, foi uma alegria geral, foi um entusiasmo. Lembro da importância que o professor Josué deu a este programa. Este programa é super, super importante para a gente. pelas questões que o professor Ricardo falou de estarmos lá na anterinha desses indicadores de distorção de idade séria, mas profundamente pelo nosso humanismo, a nossa preocupação, a nossa empatia com o jovem que está com um atraso escolar, que é uma coisa prejudicial, desmotivante, fica com baixa autoestima, e como a gente sempre tem que reconhecer que o estudante em distorção de idade séria ele é ruim para ele, óbvio, ele está atrasado, ele está frustrado por não estar seguindo em frente, ele está ficando para trás, mas é desmotivando também para os colegas mais jovens quando ele está na mesma sala, porque afinal ele é uma, entre aspas, uma pessoa que não está dando um bom exemplo, ele está ficando para trás. Então ele não é motivador para os mais jovens, muito pelo contrário. Aí eu considero que a gente recuperar esses jovens, tivemos em eventos da Seduc, no evento da Seduc no final do ano passado, um jovem, pelo menos um jovem, relatar que o Procic salvou a vida dele, em termos de aspirações, justamente porque abriu a perspectiva de que ele podia fazer de novo. É aquela segunda chance, se fala tanto nos romances, nos filmes, que todo mundo tem leio de uma segunda chance, mas isso é muito real, a gente precisa dar chance, a chance é recuperar o jovem, é corrigir a situação escolar dele para ele ir para frente, não ficar para trás, a criança, o adolescente, não merece ficar para trás. nossos indicadores hoje já são, hoje, como a gente tem em tempo real, para a minha alegria, esses números, os nossos indicadores hoje já não são tão terríveis como eram em 2018, quando a gente, inclusive, eu participei de uma reunião da Unicef sobre isso. hoje, nossos números são assim, estamos com, a rede, né, estadual está com 12% de distorção em idade séria nos anos iniciais, e está com 26% de distorção em idade séria nos anos finais, hoje, na data de hoje. Mas, o ProSIC foi responsável por melhoria, essa melhoria, de 2018 para cá, a gente teve uma melhoria substancial, e o ProSIC tem sido encampado de forma entusiasta pelos nossos gestores das diretorias regionais, né, hoje pela manhã eu citei o exemplo, e vou citar novamente, da DR7, a DR7 conseguiu com o empenho de todos que fazem a regional e cito aqui para valorizar e estimular como uma coisa exitosa, baixar a distorção idade séria da média dos municípios da região que envolve a DR7, para 5% de distorção idade séria nos anos iniciais, e para 12% de distorção idade séria nos anos finais, o que significa menos da metade da média da rede, ou seja, exemplar. Então, eu desejo a todos que continuam participando deste evento até logo mais deste webinário, que seja extremamente motivador, que todos que já fazem o ProSIC se sintam mais entusiasmados que o entusiasmo que não começava ainda com o ProSIC, né, que sigam esse exemplo do pessoal, dos nossos colegas, professores, gestores da DR7, que conseguiram já baixar, colocar os indicadores de distorção idade séria em níveis das melhores redes estaduais do país, viu? E, mais uma vez, parabéns à professora Ana Lúcia, à professora Kelly, todos que fazem o DEB, pelo conseguir contagiar com entusiasmo todos os colegas das nossas escolas. Gratidão, doutor Cláudio, por ser essa pessoa assim, acessível, que a gente pode contar, e por esse programa, em parceria com a ASTIN, assessoria de tecnologia e informação da nossa SEDUC, em tempo real, nós temos acesso, sem o gestor, os pais de alunos, os estudantes, também têm acesso aos números da sua escola. É só chegar lá no portal, no banner do aluno, tem distorção idade séria, e você vê esse mapa histórico da melhoria, né, no enfrentamento da distorção idade séria. Muito obrigada, doutor Cláudio. nada disso seria possível se nós não estivéssemos junto, em parceria, com os dirigentes, os diretores das regionais de ensino. Ser diretor de regional de ensino é um grande desafio, e há dois anos atrás, quando o concurso seletivo, né, interno, aconteceu, muitos gestores buscaram esse caminho, abraçaram essa causa e fizeram a diferença. parabenizando e agradecendo a esses diretores que fizeram a diferença, nós chamamos a professora Maria Gilvânia Guimarães, a qual está dirigindo a diretoria de educação de Aracaju, para falar conosco na tarde de hoje sobre o programa e o impacto desse programa na DEA. Seja bem-vinda, professora Maria Gilvânia. Obrigada, Kelly, boa tarde, minha querida, boa tarde a todos e todas, de forma muito especial, em nome dos diretores de educação do Estado de Sergipe, a gente cumprimenta o professor Ricardo Santana, nosso superintendente executivo, nesse webinário representando o nosso secretário, o professor Josué. O professor Ricardo tem sido um homem insistente, persistente, um homem extremamente articulado, um entusiasta da educação básica, eu penso que hoje todo o trabalho que a Seduc consegue fazer é porque ele tem acreditado, ele tem buscado parcerias, ele tem acreditado muito nessa tríade que ele bem falou aqui, no acesso, na permanência e na aprendizagem dos nossos estudantes, estudantes. Da mesma forma, eu cumprimento nosso querido professor Cláudio, Cláudio Macedo, o assessor de desenvolvimento institucional e de monitoramento de políticas educacionais, acho que a Seduc, após o professor Cláudio, aprende um novo caminho em relação ao acompanhamento e monitoramento de indicadores. professor Cláudio é um homem incansável e diariamente ele tem insistido no acompanhamento de indicadores, mas sobretudo na transformação deles com impactos positivos e não apenas para a nossa rede, mas para a rede sergipana. Tanto o professor Cláudio quanto o professor Ricardo evidenciaram aqui a necessidade de não apenas a rede pública estadual, mas que estejamos aí agregando as redes municipais. Com o mesmo carinho, eu cumprimento a professora Ana Lúcia Lima, diretora do Departamento de Educação, do TED, que de forma muito brilhante vem conduzindo as pautas pedagógicas da nossa secretaria. Com igual carinho, também cumprimento a nossa querida Kelly Valença, a professora que com um grande currículo e uma expertise em relação ao trabalho na educação básica, na parte técnica da SEDUC, está de forma muito direta, contribuindo com os indicadores, com a melhoria dos indicadores do ensino fundamental. E a professora Kelly lidera um time que vem transformando o programa Sergipe na Idade Certa. Acho que quando, em parceria com o Unicef, o serviço de ensino fundamental monta uma equipe de redatores ou de formadores ou articuladores, mas uma equipe de professores sergipanos para pensar os indicadores e propor uma trilha, uma trajetória pedagógica para uma prática diferenciada com esses meninos e meninas. Então, professora Kelly, todo o time de formadores do PROCIC, nosso agradecimento pela insistência, pela persistência e por acreditar na transformação dos indicadores do nosso Estado. Cumprimento com muito carinho também os intérpretes, sempre muito cuidadosos, acompanhando aqui todas as nossas ações. Isso é um cuidado também do time da SEDUC na perspectiva de uma inclusão cada vez maior. e a professora Erodina Barbosa que já vem aí há um tempinho acompanhando a trajetória sergipana e eu penso que renovando esperanças também com o nosso povo a partir de ações que a gente já tem conseguido fazer. E assim como alguns colegas fizeram de forma muito especial, a gente quer cumprimentar cada gestor, cada gestora das nossas escolas, os nossos técnicos de diretoria que estão a cada dia compreendendo o quanto que esse indicador impacta em vários resultados das nossas escolas. Reprovar e evadir não podem ser naturalizados na nossa rede. Isso deve nos inquietar, mas inquietar numa perspectiva de buscar uma solução. Ter uma distorção umidade séria que ranqueia uma das maiores distorções de todo o país, isso nos envergonha, porque isso evidencia uma cultura de reprovação e uma naturalização em alguns momentos de evasão. E o que é que eu posso fazer com esse aluno que, por algum motivo, ele reprovou ou ele desistiu da escola? Como que eu vou tratar em relação a esse retorno dele para a escola? Quando a professora Kelly diz da importância desse estabelecimento de vínculos de afetos com a escola e com seus processos de aprendizagem, é porque esse retorno deve ser muito bem cuidado. Eu sempre costumo falar, toda escola que faz uma boa busca ativa tem que pensar em bons acolhimentos, porque trazer para a escola é desafiador, mas manter na escola aprendendo é o grande ato de coragem que a gente precisa ter. E nesse ato de coragem, esse time liderado aí pela professora Kelly produziu um material e eu penso que esse foi o que efetivamente transformou e deu vida ao programa. Então, o material do ProSIC, inclusive, acaba sendo referência para outras práticas pedagógicas na escola. Pensar o material didático que foi produzido pelos professores da casa é dizer que ele está pronto contextualizado, ele é nosso, ele é para acolher esse menino nesse retorno, mas não apenas para acolher, é para manter esse menino na escola, mas não apenas para manter, é para fazer com que esse menino aprenda. Então, aos meninos e meninas, talvez aí adolescentes, jovens e por vezes até adultos, que se distanciaram por diferentes motivos da escola e que resolveram ou que nós trouxemos esses meninos de volta, nos cabe a responsabilidade social do fazer. Eu não posso tratar uma adolescente com dois ou mais anos de atraso escolar com a mesma metodologia que eu estou trabalhando como estudante que está na idade certa. Ele carece de uma prática diferenciada, ele necessita de estratégias metodológicas diferentes para facilitar o seu processo de retorno e melhorar as suas aprendizagens, garantindo assim o sucesso escolar deles. E nesse contexto, as diretorias de educação têm um papel de suma importância porque nós estamos nessas análises de indicadores e no engajamento das pessoas para essa ação. Os gestores escolares, eles são essenciais também para análise e para o envolvimento das suas equipes, mas o programa só flui quando tudo isso acontece na sala de aula, quando os professores e professoras envolvidos e responsáveis no seu fazer pedagógico olham para esses meninos que estão em distorção e reconhecem que há uma necessidade de uma prática diferenciada. Quando eu observo que uma cultura de reprovação não pode ser evidenciada, nem uma evasão ser naturalizada, quando eu começo um ano letivo com um número de estudantes e eu termino com a metade dele, achando que aquilo dali é natural, não deve ser. Então, é o professor inquieto, mas na busca inovadora de ações específicas para resolver os problemas, é este professor que vai fazer a transformação, é este professor que a gente precisa cada vez mais do trabalho, do engajamento, da participação, da sensibilização pedagógica para o que precisa ser feito, para que aconteça com Sergipe, o que o professor Claudio relatou que aconteceu com a DRC, que a gente tenha cada vez mais um avanço em relação aos nossos indicadores. Desejo a todos um excelente evento, e já que estamos no centenário de Paulo Freire, concluo com uma frase que ele disse, que a educação é um ato de amor, e que por isso é um ato de coragem, que tenhamos coragem para olhar e fazer por esses meninos e meninas que estão em distorção de idade certa. Muito obrigada, professora Gilvânia Guimarães, diretora da DEA, diretora da gigante DEA, que lidera com mestria esse espaço e diversos gestores escolares também junto a ela. Chamamos alguém que para nós do Departamento de Educação é esse exemplo de coragem, e que junto com o time do Serviço de Ensino Fundamental, junto com a professora Rosiane Santana, professor Everton, Gleice, Cleudo, que já passaram por aqui também, professora Jéssica, Lizete, ela, a nossa diretora de Departamento de Educação, a professora Ana Lúcia Lima da Rocha Morici Souza, que brilha e encanta o olhar quando fala do PROCIC, que nos futuca e nos desafia cada dia para produzir, para construir uma política pública de ensino fundamental, apoiada e orientada pelas determinações de doutor Josue. Siga a professora Ana Lúcia, agora o momento é seu. Obrigada, Kelly, em nome de Kelly Valença, nossa chefe de serviço de ensino fundamental do DEB, a gente cumprimenta todos os nossos técnicos, coordenadores pedagógicos, aqui do Departamento de Educação, que nos apoiam, que estão sempre conosco e sonham conosco nessa transformação da educação no Estado de Tergipe. Obrigada, Kelly, obrigada, Rosiane, obrigada, professor Everton, e toda a equipe do Procic, a gente está passando por um momento de readequação das nossas necessidades, replanejamento das nossas ações, mas a gente vai sim complementar o quadro de formadores, porque a gente tem uma longa caminhada em 2021 e nos próximos anos, e a gente precisa se fortalecer. Eu queria cumprimentar aqui o professor José Ricardo Santana, infelizmente, o nosso professor Josué, ele não pôde estar com a gente hoje de tarde, mas o professor José Ricardo está aqui representando o secretário de Estado da Educação, é um superintendente executivo, que eu digo que é pedagógico, de essência, professor da Universidade Federal de Sergipe, mas eu tenho certeza que ele agora já é de educação básica, sim, toda a experiência que ele teve lá e o aprendizado que ele tem já na sua experiência na educação superior, trazendo para a educação básica, mas ele já foi picado aqui pelo bom mosquito aqui da educação básica, do enfrentamento à distorção e da idade séria, da necessidade da gente assegurar aprendizagem, alfabetização na idade certa, então ele está aqui com a gente, sempre nos apoiando aqui no Departamento de Educação. Muito obrigada, professor Ricardo. Queria cumprimentar a professora Erundina, professora Erundina, pessoa que acreditou desde o início no potencial do Sergipe para o desenvolvimento da trajetória de sucesso escolar. A Unicef, ela tem a trajetória de sucesso escolar em várias redes de ensino, mas aqui em Sergipe, eles chegaram nos ajudando com a formação também, eles trouxeram parceiros implementadores, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a comunidade SEDAC, o Instituto Avisa Lá, então foi assim, uma força-tarefa, um exército para nos ajudar, para a gente construir a nossa própria proposta pedagógica para atendimento à realidade de Sergipe. E esse desafio, ele foi abraçado pelo Unicef pelos nossos indicadores, indicadores onde colocavam o Sergipe no pior índice do Estado, do país. E isso causava, assim, ao mesmo tempo que causava uma dor muito grande, porque esse indicador, ele não condiz com o compromisso dos nossos gestores, com o compromisso dos nossos professores, ao mesmo tempo é desafiador a gente poder contribuir para reverter esse quadro. E era um Dina com o professor Ítalo, com a professora Júlia, abraçaram a causa, começaram o nosso trabalho de formação, praticamente iniciamos em janeiro de 2018, com as nossas formações ainda, não tínhamos, 2019, desculpe, não tínhamos ainda o programa aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o programa só foi aprovado em outubro, e mesmo assim, tivemos 12 unidades de ensino que foram guerreiras que implementaram o programa em apenas poucos meses, mas que já tiveram naquele ano de 2019 um resultado satisfatório em relação à progressão dos alunos e à aceleração dos nossos alunos. Então, nós assim, caminhamos, tivemos uma construção em 2020, passamos para 47 escolas e hoje, professora Lundina, a gente já está com 132 escolas, tá? Então, é um programa que participou primeiro em relação esse ano de 2021, fazendo o levantamento das nossas escolas prioritárias, nós temos 186 escolas prioritárias, essas escolas que apresentam um índice de distorção em idade séria acima de 32%. Então, essas são as nossas escolas, mas tivemos a adesão de outras tantas escolas, mas 33 escolas, que não eram prioritárias, mas quiseram experimentar o programa para corrigir a distorção em suas unidades de ensino. Então, o nosso agradecimento também a essas escolas. Um agradecimento, assim, um cumprimento especial ao professor Cláudio Macedo. O professor Cláudio Macedo, assessor do nosso secretário, aqui do gabinete do secretário, ele está com a gente desde o início da concepção do programa. Desde que o professor Josué me chamou na sala dele em 2018 e disse, Ana, o grande problema nosso, e a gente já tinha conversado com isso desde o início, quando o professor Josué entrou aqui na Secretaria de Estado de Educação como secretário, que ele já tinha observado e já tinha refletido sobre esse problema tão sério da distorção e da disséria. Só que, desde 2013, se eu não me engano, que a gente não tinha um programa e um programa que tivesse a cara de Sergipe. Então, essa necessidade e esse desafio que foi lançado para o colo do Departamento de Educação e o professor Cláudio teve um papel importantíssimo porque ele apresentava todos os dados da distorção de Sergipe para nós. Isso foi fundamental para esse processo de construção coletiva. Construímos, elaboramos as primeiras linhas do nosso programa, o Unicef contribuiu muito com a parceria com os nossos implementadores, mas teve um papel essencial dos nossos gestores escolares, nossos gestores escolares, coordenadores pedagógicos, diretores, nossas equipes técnicas, das diretorias de educação, nossos diretores regionais. Então, esse trabalho foi de construção coletiva. Hoje, a gente tem um programa com a participação dos gestores escolares, professores, atendendo a realidade de Sergipe. A gente quer cada vez mais aperfeiçoar. É de professor para professor mesmo. É sergipano, é genuíno. Por isso que a gente quer expandir para todo o Estado de Sergipe, também a articulação com as secretarias municipais de educação. O nosso programa, ele está integrando o planejamento estratégico do Estado para a área de educação. Nós estamos lá no objetivo estratégico 3, implementando o programa de correção de fluxos juntamente com as redes municipais de ensino. Sergipe tem que observar os seus dados enquanto território sergipano. E não adianta a gente conseguir uma redução da distorção na rede estadual se a gente não socializar e compartilhar a metodologia de ensino do PROCIC com os nossos municípios. Então, primeiro, a gente vai se fortalecer enquanto programa e, com certeza, os próximos passos serão para a implementação dos municípios. Eu queria aqui também cumprimentar a professora Gilvânia, a DEA, a Diretoria de Educação de Aracaju, a maior diretoria da Rede Estadual de Ensino. São 79 escolas. 79 escolas é um desafio imenso para você cuidar, para você assessorar os nossos diretores, os nossos coordenadores, esse olhar diferenciado para os alunos, também para os nossos alunos em distorção. Então, são muitas escolas para serem cuidadas com acompanhamento pedagógico, com intervenções pedagógicas. Gilvânia, estamos juntas. Eu acredito que a gente tenha condições ainda de envolver mais unidades de ensino no programa, estamos aqui à disposição das nossas escolas, com os nossos plantões, para poder apresentar a proposta pedagógica, discutir com vocês a metodologia, para a gente se aperfeiçoar cada vez mais. Em nome da professora Gilvânia, a gente cumprimenta, a gente, todas as diretorias de educação, parceiras nesse grande indicador, a redução do indicador nosso para 20%, é um indicador desafiador, hoje a gente está com 33% em toda a rede estadual de ensino, mas o nosso objetivo é reduzir de 33% para 20%, isso incluindo tanto o ensino fundamental como também o ensino médio. E com certeza, com as nossas ações, a priorização do ensino diurno para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, até os 18 anos de idade, isso facilitou muito porque eles precisam desse olhar diferenciado de acolhimento com os seus pares, com a metodologia diferenciada também. E para os alunos maiores de idade, a gente teve a aprovação das matrizes curriculares, tanto para a EJF como a partir dos 15 anos de idade, para o ensino fundamental, como também para os nossos alunos de 18 anos e acima de 18 anos, onde eles precisavam de um currículo diferenciado mais dinâmico, que atendesse a necessidade deles. Então, é esse o nosso propósito. Nós pedimos que eu deixasse realmente a nossa fala por último, porque eu quero, de gratidão mesmo, eu estou muito feliz nesse momento, com o crescimento do Procic, mas a gente tem um grande desafio ainda pela frente. E o desafio, ele se torna cada vez maior quando essa metodologia, ela é incorporada por todos os nossos professores. Os professores das turmas do Procic, são professores também, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, das outras turmas. E com certeza, essa metodologia, esse olhar diferenciado, esse exercício da empatia, do cuidado, do acolhimento, vai fazer com que a gente tenha uma escola mais humanitária, para que a gente tenha todas as condições possíveis, para que esse aluno, ele consiga reconstruir sua trajetória escolar. tá? Então, muito obrigada, um abraço, assim, muito grande para toda a equipe do Procic. Vamos ter aqui a participação também de um diretor de escola, o professor Alain, da escola da DR8, que vai poder contar um pouquinho como é a experiência do Procic lá na sua unidade de ensino. Além das falas do professor Everton, da professora Rosiane, da professora Kelly, que integram essa equipe maravilhosa de formadores do Procic. Um abraço muito grande, de obrigada a todos os professores, gestores escolares que estão aqui conosco, tá? Muito obrigada. Gratidão, professora Ana Lúcia, pelas suas palavras, a sua reflexão e o seu entusiasmo. Gostaríamos de chamar o professor Everton Pereira e ele vai dar prosseguimento a esse momento de reflexão e de mudança de prática pedagógica. Everton, a fala é com você. Obrigado, professora Kelly, muito obrigado a todos. Eu me chamo Everton, eu estou coordenador pedagógico do Serviço de Ensino Fundamental, tenho trabalhado desde que cheguei a SIDUC com o programa Sergipe na Idade Certa. É um prazer enorme, de fato, essa questão de ser um programa feito por sergipanos para sergipanos. Isso é um diferencial muito bacana porque a gente faz o programa, a gente faz os instrumentais pensando nos alunos, pensando nos professores de sergipo, então, completamente contextualizado com as nossas possibilidades. Muito bem, agora a gente vai então da segmento e a gente vai fazer uma apresentação da proposta metodológica e pedagógica do programa, na verdade, e eu gostaria de chamar primeiramente a professora Roseane Santana. Se estiver por aqui já, por favor. Aqui está. Olá, Roseane, nos ouve bem? Ouço sim, você me ouve? Nós te ouvimos muito bem. Muito bem, a professora Roseane, então, vai dar essa fala inicial falando da proposta pedagógica do programa. Professora Rose, é contigo. Ok, boa tarde a todos, todas e todos. Eu quero cumprimentar os professores que estão presentes aqui, os gestores, a professora Giovanna, a professora Kelly Valença, a professora Ana Lúcia Muricy, a professora Arundina, que muito nos inspira e nos orgulha com sua presença aqui, nos motiva também, o professor Ricardo, que fez a primeira fala, enfim, a todos que estão nos prestigiando nesse momento especial, que é a apresentação do nosso trabalho, do trabalho que vem nos desenvolvendo na SEDUC, no programa Sérgio de Cunidade Cíntica. Eu vou iniciar a minha apresentação, Everton, estou ouvindo um som aí, acho que tem algum som que está dando. Ou é o meu? Você consegue, Everton, ouvir essa interferência? Everton? Everton? Agora. Agora vocês estão me ouvindo? Me dê um feedback. Pronto, Rose, parou o eco. Pode dar continuidade. Eu estava sentindo um eco, ouvindo aqui um eco. Então, eu vou iniciar a minha apresentação, leio de uma crônica, uma crônica de Marina Colassanti, é uma escritora que eu gosto muito, trabalhei muito essa crônica com os meus alunos quando estava em sala de aula e gostaria de compartilhar com vocês para iniciar a minha reflexão sobre a proposta pedagógica do programa e sobre as estratégias do programa em si. O nome da crônica é Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Marina Colassanti. Então, vou ler para vocês. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita a ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infidável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e a cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os ódios levam na luz natural. As bactérias da água potável. A contaminação da água do mar. A lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada. A temer a hidrofobia dos cães. A não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando um andor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesma. Então, eu trago essa crônica de Marina Colossanti e, em seguida, eu faço uma pergunta. A que mais a gente se acostuma, mas não deveria? É uma pergunta para a gente refletir, para provocar a gente a refletir sobre a distorção e idade séria no estado de Sergipe. Quando a gente aderiu ao programa em 2019, nós tínhamos 49% de alunos em distorção e idade séria. Então, essa é a reflexão que a gente se acostuma, mas não devia. Não deveria se acostumar a ter uma rede que tem metade, quase metade dos seus estudantes em uma situação de fracasso escolar em distorção e idade séria. Em 2020, nós ainda estamos com 39%, com 33% de alunos em distorção e idade séria. E temos uma meta para 20%. Mesmo assim, é um número ainda muito alto. Então, eu trago essa crônica, a gente se acostuma, mas não devia, para provocar a gente a pensar no quanto é grave esse cenário de distorção e idade séria no nosso estado, que a gente não pode se acostumar a isso, não pode e não deve se acostumar a essa distorção. Então, o que a gente considera como distorção e idade séria? Um estudante que está com dois anos ou mais de atraso. E a gente conta esses dois anos no ano em que ele faz, em que ele completa ano. Então, se o aluno, ele já tem um ano de reprovação e no ano seguinte ele vai completar dois anos de distorção, porque vai fazer aniversário, então ele já pode ser considerado um aluno em distorção. Então, nós temos esse desafio e é como a Erundina colocou na fala dela no início, a gente precisa ter coragem para enfrentar essa dura realidade, essa triste realidade que é metade ou boa parte da nossa juventude ou das nossas crianças em situação de fracasso escolar. E a minha fala, ela não vai se debruçar muito sobre a proposta pedagógica do programa, até porque, em razão do formato que nós estamos trabalhando, a gente não tem o tempo do mundo todo para trabalhar essa proposta hoje. Mas nos plantões de dúvidas, nas formações seguintes, a gente vai aprofundando essa proposta pedagógica do programa. Então, vou trazer algumas reflexões sobre a questão da distorção de idade séria e aí eu entro na proposta pedagógica em si. Eu trouxe essa charge aí para a gente também fazer algumas reflexões. A gente sabe que hoje a maior causa da distorção de idade séria é a cultura da reprovação escolar, da repetência escolar, que não é fácil a gente desconstruir, é de fato um desafio. E a gente decidiu aceitar esse desafio. A Seduc decidiu aceitar esse desafio como a Ana disse e a professora Kelly disse ainda em 2018, onde eu nem participava ainda desse processo. Então, o aluno ele coloca aí na charge, reprovei outra vez, não aguento mais, vou desistir da escola e arranjar um trabalho. Então, essa é uma realidade que a gente vivencia hoje na rede, a questão da evasão escolar. Não é à toa que a gente vive nessa busca ativa para trazer esse aluno de volta para a escola, mas o ideal é que ele não saia. Então, a nossa ideia é construir uma proposta que garanta a permanência desse aluno na escola. Como a professora Gilbânia bem disse, não só a permanência, mas que ele permaneça aprendendo na escola. Porque se ele continuar na escola e não aprender, ele vai evadir, ele vai sair da escola. Então, esse aluno que fala aí nessa charge é um potencial aluno à evasão escolar. É um aluno que está em potencial à evasão escolar. A gente precisa cuidar desse estudante. O aluno que está em distração de idade séria, ele está em uma situação de vulnerabilidade. Então, ele também está prestes a deixar a escola, abandonar a escola. E o que ele faz quando sai da escola? No ensino fundamental, a gente ainda tem o acompanhamento dos pais, mas no ensino médio, ele vai alimentar o mercado informal, ele vai para o trabalho precarizado, porque como ele não tem um nível de escolaridade boa, desejável, ele vai ser explorado no mercado de trabalho. Então, a gente precisa cuidar para que essas crianças, esses jovens, eles permaneçam na escola e aprendendo, e não sintam necessidade de ir para o mercado de trabalho tão precocemente. Então, essa é uma das piores consequências do fracasso escolar e da distração, é o fato desse aluno sair da escola e ir ser explorado, e ir para o mercado informal de trabalho. Então, eu trago algumas problematizações aqui para a gente pensar. quando eu entrei no programa em 2019, que eu vi 49% de alunos em distorção, me causou um enxerrecimento, eu fiquei enxerrecida, eu disse, meu Deus, que número tão grande, por que tantos alunos em distorção? Quem são esses alunos? E aí, eu pensei comigo, esses números, para além desses números, a gente está falando de vidas, são estudantes, crianças, que estão passando por alguma situação difícil na sua vida, que justifique esse fracasso escolar. Então, aí a gente foi pensar, começar a pensar, colocar o foco nesse estudante, quem é esse estudante, para além desses números. E aí, também, quando eu vi esses números, quando a equipe do Procic, que estava reunida nas nossas reflexões, viu esse número tão exacerbado, tão exagerado de alunos em distorção, a gente começou a pensar sobre essa função social da escola. Então, a gente precisa repensar um modelo que não está dando certo para esses alunos, para que a gente consiga fazer uma proposta pedagógica que, de fato, faça sentido e possibilite esse aluno a retomar a sua trajetória de sucesso. Então, repensar a função da escola foi uma das nossas reflexões, foi um dos nossos pontos de pauta ao pensar na elaboração do material pedagógico. Então, a gente precisa pensar da seguinte forma, esse aluno que já vem de um histórico de reprovações, de sucessivas aprovações e de fracasso escolar, ele não se identificou ou não se adequou a esse modelo tradicional, da educação tradicional. Então, a gente precisa pensar em uma outra possibilidade pedagógica para esse estudante. E aí é que o Procic entra com um projeto, com outro projeto de educação para esse estudante possível. um projeto em que, para além da aprendizagem, a gente inclua esses estudantes. Porque quando a gente fala de 49% de estudantes em situação de fracasso escolar, a gente está falando de 49% de estudantes em condição de exclusão escolar, exclusão social e exclusão escolar. Então, a gente precisa incluir esses alunos. Então, o nosso projeto de educação possível seria esse projeto de inclusão desses que estão à margem e que estão em situação de fracasso escolar. E aí foi quando a gente pensou, para que a gente conheça para além desses números, conheça a realidade vivida por esses estudantes, a gente precisa exercitar a pedagogia da escuta. E aí, quando a gente pensou na pedagogia da escuta, eu falo a gente, eu estou falando da equipe toda do CEF, de formadores, esse trabalho não foi feito só, foi feito coletivamente. Então, quando a gente pensou nessa pedagogia da escuta, a gente não pensou só no aluno, a gente pensou na gestão, no professor e no aluno, trabalhar essa tríade. Então, secretaria dialogando constantemente com professor, gestão e aluno. Então, qual era a nossa proposta? Sempre. Qual era a nossa proposta? Sempre. Escutar, acolher essa escuta e a partir dessa escuta a gente construir. A partir do momento que a gente constrói, a gente avalia e reavalia o processo a todo momento. Então, é essa sempre a trajetória que nós trilhamos em tudo que a gente constrói no programa Sergipe Na Idade Certa. Uma coisa muito, algo que é muito forte no PROCIC, na coordenação estadual do programa Sergipe Na Idade Certa, é o protagonismo. Como a Erundina já falou, a professora Ana Lúcia, a professora Kelly, nós construímos a nossa proposta inspirados na TSE, na trajetória de sucesso escolar do Unicef, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Avisa Lá e o SEDAC, que são os parceiros implementadores, e a partir dessa inspiração, nós construímos a nossa própria trajetória. Então, hoje a gente pode dizer que Sergipe, ele é protagonista da sua trajetória. Por quê? Porque é um programa construído com sergipanos, a partir dessa escuta, não é ativa, e para sergipanos. Então, como alguém já colocou aí, não sei quem foi que falou, não é um pacote pronto, ele está a todo momento sendo construído, sendo avaliado e reavaliado, e aceitando contribuições, inclusive críticas também, as críticas vêm sempre para nos ajudar a evoluir nesse processo. Então, eu falo com muito orgulho que esse programa é um programa construído com sergipanos para sergipanos, e esse faz parte de todo o diferencial do programa. Então, quando a gente fala em combater o fracasso escolar e construir uma história de sucesso escolar para esse estudante, nós estamos questionando concepções e modelos. Por quê? Porque, evidentemente, que a correção de fluxo ela é uma consequência, mas ela não é o foco, ela vai ser corrigida, mas a gente precisa mudar essa prática, essa cultura de fracasso. E para a gente mudar, a gente precisa repensar e reformular algumas concepções e alguns modelos. Então, nós estamos propondo fechar a torneira dessa distorção. Então, a gente precisa fechar e construir um outro projeto de educação possível que inclua todos. Ninguém fique de fora. Todos fiquem na escola e aprendam de forma satisfatória e sejam bem-sucedidos a partir desse ciclo que ele permanecer dentro da escola. Então, quem é esse estudante em situação de fracasso escolar? Esse foi o nosso questionamento e foi o que nos levou a construir todo esse material que vocês têm acesso hoje. Agora, eu vou me adentrar mais um pouco à proposta pedagógica do programa. Então, como eu coloquei, esses estudantes eles vêm de um contexto de vulnerabilidade, de sucessivas reprovações. Então, a gente não pode reproduzir, não deve, né? Não vou dizer não pode, não deve reproduzir o modelo tradicional porque a gente já estaria fadado ao fracasso antes mesmo de iniciar essa estratégia. Então, qual é a proposta do programa Sérgio Pina da Diceta? A construção de currículos específicos para essa, esse público que será atendido na distorção e na idade séria? na trajetória de sucesso escolar? E como seria a construção desses currículos flexíveis, vamos dizer assim? A gente tem hoje dois referenciais para a construção desses currículos flexíveis. O currículo de Sergipe, que foi aprovado em 2018, então a gente tem como referencial o currículo de Sergipe e a BNCC, as 10 competências da BNCC. Se a gente consegue dar conta das 10 competências da BNCC, a gente estará cumprindo a função social da escola que é garantir o direito à aprendizagem desses alunos e que eles tenham sucesso na sua trajetória escolar. Então, como se dá a construção desses currículos flexíveis? O estudante, ele participa de séries multisseriadas. Então, numa mesma série, nós vamos ter a incorporação de duas séries, dois anos séries. Na quarta fase, por exemplo, do programa, nós temos alunos do oitavo e do nono ano participando de uma mesma etapa, de uma mesma fase, que nós chamamos de fase. Então, o que é que esses alunos vão aprender nessa quarta fase? Eles vão aprender, vão desenvolver, perdão, vão desenvolver habilidades e competências e vão aprender objetos de conhecimento referentes ao oitavo ano e ao nono ano. Como é que a gente faz isso? Sempre a partir de um diagnóstico da realidade de aprendizagem e do contexto cultural e social desse aluno. Porque o aluno, esse aluno é um aluno que está em distração, então ele já tem algumas habilidades desenvolvidas que ele aprende fora da escola mesmo, porque ele está numa idade avançada. Então, como é que a escola, ela pode se apropriar desse saber que o aluno já traz para conseguir planejar suas ações que possibilitem dar continuidade à sua trajetória de sucesso escolar ou retomar a sua trajetória de sucesso escolar? Então, quem faz essa seleção é a escola e o professor. A partir desse diagnóstico, a gente sempre trabalha com diagnóstico. E aí, eu usei uma analogia de manhã e eu vou retomar essa analogia. A gente não receita um medicamento a um doente sem um diagnóstico. Da mesma forma, a gente acredita no programa. A gente não vai trabalhar esse aluno a partir do ponto de vista do que a gente acha que ele deve aprender. A partir do ponto de vista do que ele já tem como saber e do que é necessário ele aprender para dar continuidade à trajetória de sucesso escolar dele. Por isso que a gente enfatiza a necessidade de as escolas se empoderarem, se apropriarem da proposta pedagógica e, a partir daí, construir suas próprias trajetórias pedagógicas. Vamos falar assim, trajetórias pedagógicas. Porque cada escola tem uma realidade e essa realidade precisa ser respeitada. Mas a gente tem alguns princípios nessa proposta pedagógica. Alguns pontos de partida. A autoria, a participação, o protagonismo e a autoconfiança. Esse aluno é um aluno que está com sua autoestima destruída, com suas relações talvez sociais também conflituosas, porque sofre algum preconceito, porque está numa idade mais avançada, não está na idade certa. Então, esse aluno sofre algumas, como é que eu poderia dizer, algumas questões que afetam o desenvolvimento cognitivo, social e de aprendizagem. Então, a gente precisa estar atento para fortalecer essa autoconfiança desse estudante para que ele sinta seguro e autoconfiante a continuar aprendendo. Certo? O que mais que eu posso falar sobre a proposta pedagógica? Vamos ver aqui, Everton. em relação às oficinas de projeto de vida, letramento e numeramento. Então, a gente coloca o projeto de vida como um ponto central na retomada da trajetória de sucesso escolar desses alunos. Todo mundo tem sonhos, até os que não têm, que não sabem que têm, têm sonhos, porque todo mundo sonha de alguma forma. Dos mais pequenos aos sonhos maiores. isso é muito relativo, porque o que é um sonho grande e o que é um sonho pequeno. Então, todo mundo sonha. Então, a partir desses sonhos, dessas expectativas que os alunos trazem em relação à escola e à sua vida, é que a gente motive esse aluno a permanecer na escola ou a retomar sua trajetória, retornar para a escola. Então, a gente coloca o projeto de vida que Everton vai falar mais na frente um pouco e Kelly, sobre um ponto central na retomada de sucesso escolar desse estudante. Bem, eu acho que é isso, eu não vou me prolongar muito. Se eu esqueci alguma coisa, vai ser complementado pela professora Kelly e pelo professor Everton, porque aqui a gente não dá para trabalhar todas as questões pedagógicas ou toda a proposta pedagógica do programa. Eu agradeço a atenção de vocês e vou passar a bola agora para o professor Everton, que vai dar continuidade. Eu acho que meu tempo também já deve ter se esgotado. Gratidão aí a todos pela atenção. Estava pertinho, Rosiane. Muito obrigado, muito obrigado, Rosiane. A gente vai dar continuidade agora, eu vou convidar a professora Kelly de volta aqui à tela. A professora Kelly vai falar um pouquinho sobre a formação das turmas, sobre a avaliação, sobre o que é o conselho de classe e como ele faz parte desse momento avaliativo dos estudantes e sobre a progressão também, para onde esses alunos são encaminhados ao final do ano letivo. Kelly? Obrigada, professor Everton. Agora, né, Kelly, professora Kelly, não a mestre de cerimônias, fazendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente sabe fazer. Quero agradecer toda a equipe do Serviço de Ensino Fundamental, porque tem sido, assim, uma equipe incansável mesmo em ter topado os nossos desafios, os desafios que a professora Ana Lúcia nos provoca e tem levado mesmo com muito, muito empenho. E todos os que aqui estiveram e deram sua contribuição ao PROCIC. O professor Gleison Santos, o professor Cleo do Melo, a professora Lizete e a professora Jéssica, o PROCIC chegou até aqui com a contribuição direta deles. Então, em se tratando de... Em se tratando, né, do que nós vamos falar da parte pedagógica, da formação, da avaliação, a gente não pode esquecer que o programa, ele tem um histórico. Ele vem desde 2019 com essas 12 escolas que a professora Arundina, a professora Ana Lúcia já tratou, depois se amplia para 2020 com 47 escolas e nós temos 186 escolas prioritárias para o ano de 2021. Então, se você gestor está presente no nosso webinário de hoje e tem interesse em dar índice e atendimento diferenciado ao seu estudante, nos procure, entre em contato com o Serviço de Ensino Fundamental para que a gente possa mostrar qual é a proposta pedagógica. Temos esse desafio de atender 20%, de deixar os nossos índices em 20%, mas ainda estamos em 33%. Éramos, né, o atendimento eram de 426 estudantes, nós ampliamos para 2.677 e agora temos uma estimativa de 10 mil. Ainda não alcançamos essa estimativa, mas é o nosso desafio. E informarmos, fazermos 16 webinários, não como esse, porque esse é algo de grande escala, mas principalmente de uma forma mais intimista por regional, por grupo de escolas, tá bom? Então, isso é o que nós temos desse breve histórico do programa, dessa trajetória que nos impulsiona a continuar crescendo. E como a professora Ana Lúcia já frisou, professora Gilvânia e professora Rosiane, de professor Sergipano para professor Sergipano, seguindo as orientações e recomendações do Unicef nas trajetórias de sucesso escolar, mas também inspirando nove outros estados brasileiros. Pode seguir, professor Everton. Inclusive, Bruno, pode tirar até Everton da tela, tá? Vamos lá. Então, o programa, além do diferencial da proposta pedagógica, tem um ponto para dar conta dessa pluralidade dos nossos estudantes, é a formação continuada. Então, o professor, o gestor, o coordenador de ensino, que busca seguir acolhendo essa turma, construindo, enturmando esse aluno em classes de aceleração, divididas por fase, ele precisa entender que aquela formação inicial que nós tivemos na faculdade, ela não dá conta das especificidades desse currículo flexível e da especificidade também do estudante que precisa, junto com o professor e com toda a equipe gestora da escola, enfrentar a situação idade séria, que é um fenômeno que repercute na escola, mas é um fenômeno amplo, plural, né, a escola como equipamento social, inevitavelmente, ela abraça esse fenômeno e o aluno vai reprovando, até porque também existe a contribuição da escola na cultura de reprovação. então a gente só muda a cultura, a gente só muda a prática, a gente só consegue mudar estratégias e melhorar as nossas estratégias de trabalho se a gente no processo de trabalho estudar. E esse momento de estudo é a formação continuada. Nós temos parceiros implementadores, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Avizalá, a Comunidade Científica SEDAC, que são parceiros que, através do UNICEF, nos apoiam nessa formação continuada. Essa formação é ministrada por professores daqui do SEF, que são os formadores. Esses professores que apoiam a escola, que apoiam os professores regentes de classe e que apoiam os estudantes no enfrentamento da distração e da distração. Existem momentos agora, né, nós estamos com toda a formação online, mas existe também um corpo de orientações teórico-filosóficas as quais vão nortear o programa e vão contribuir para que a gente possa ampliar a leitura, visitar novos teóricos e teóricos também que nós já estudamos e entender como esse teórico vai inspirar a prática e fazer com que a gente deixe de naturalizar algo que é tido como normal e que não deve acontecer com a frequência que acontece. que é a reprovação e que é o processo de exclusão que culmina com a distração e a idade séria. Como suporte a isso, nós temos um instrumento, um caderno de orientações, ele está disponível, tem o link, o QR Code aí na tela de vocês, mas também quem não quiser baixar agora tem a possibilidade de fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura gostosa e perceber e perceber o quão foi interessante a tessitura desse material elaborado pelos nossos formadores. E nesse material que conta com a apresentação da professora Ana Lúcia, diretora do departamento, ele vai justamente orientar o processo de informação, o trabalho integrado, o trabalho integrado é uma premissa do programa, então cada vez mais a gente precisa entender que é a integração e não a divisão de disciplinas que vai construir uma consolidação da aprendizagem do estudante, a avaliação de uma proposta diferenciada, os níveis de letramento e numeramento, o projeto de vida como parte da diversificada desse currículo, a promoção e aceleração do estudante. Todas essas temáticas permeia o caderno de orientações pedagógicas e a leitura é um deleite, é uma leitura leve, teórica, filosófica, mas extremamente prática para inspirar e mudar a nossa concepção em relação à escola, perceber que o currículo priorizado já demonstra isso, são áreas de conhecimento em que há artes, em que educação física, língua portuguesa, língua inglesa, eles se integram na área de linguagem e proporcionam ao estudante uma autonomia de expressão. Então, tudo isso é uma perspectiva de concepção pedagógica e filosófica do programa. Além disso, pensando naquilo que a professora Rosiane falou com mestria, nós temos uma pedagogia de escuta e um dos instrumentos de escuta também, ele está disponível para você, professor. Claro que é uma sugestão, ele pode ser melhorado, ampliado, modificado, ser utilizado outro instrumento, mas nós temos uma avaliação diagnóstica como instrumento para que a gente possa gerenciar, a gente tem uma evidência de qual é a aprendizagem dos alunos, isso para anos finais e também para anos iniciais. E a avaliação diagnóstica, ela não vai dar conta de cada componente curricular, ela tem um foco no nível de letramento ou numeramento e numeramento do estudante. Então, a linguagem que ele adquiriu nesse percurso escolar, que uso social ele faz dessa linguagem? A matemática ou as concepções lógico-matemáticas às quais ele entendeu no decorrer do percurso escolar, que uso social ele faz? Como é que ele aplica esse conhecimento no seu cotidiano? Que conhecimento é esse? E que condição que autonomia ele tem para seguir aprendendo? Então, de posse desse diagnóstico, da evidência desse diagnóstico, nós temos como fazer intervenções mais seguras, porque nós sabemos, e essa é uma analogia que a gente pode fazer, inclusive com a saúde, que é algo muito recorrente agora, em meio à pandemia, um diagnóstico preciso, a intervenção é muito mais segura. A perspectiva do PROCIC, a professora Rosiane colocou, é um currículo flexível, mas esse currículo flexível não é do nada, não é da intuição do ser professor, é baseado no currículo de Sergipe, o currículo prioritário para esse momento, e também nas aprendizagens que o nosso estudante vai demonstrar a partir das avaliações diagnósticas. nós podemos usar outros instrumentos, o Aprova Brasil traz avaliação diagnóstica, não com o foco de letramento e numeramento, mas nós temos outros repertórios de avaliação diagnóstica. Então, você, professor, fica muito à vontade de, no transcurso da sua prática educacional, utilizar os instrumentos que estão ao seu dispor para auxiliar justamente a prática pedagógica. Pode passar, professor Everton. e aí nós vamos entender que transcorrer a sua prática pedagógica com base na avaliação que foi feita, na eleição de objetos de conhecimento ou de conteúdos que sejam prioritários para aquela fase. Se tem sexto e sétimo ano, estudantes de dois anos em um, nós não trabalhamos na mesma concepção da EJA, vamos ensinar sexto ano no primeiro semestre e sétimo ano no segundo semestre? Não. Vamos eleger o que é relevante para que o estudante tenha e visite no primeiro e segundo semestre de maneira que ele possa seguir aprendendo o que vai lhe dar mais autonomia de seguir com a sua trajetória escolar. E nesse processo de ensino com diversos gestores de suas aprendizagens, o professor precisa entender que a avaliação ela tem que ser muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, a prova, a questão objetiva, ela não faz sentido para as turmas do PROCIC. Professora Kelly, a partir daí a gente deixa isso de lado, isso pode ser um instrumento, mas o mais relevante é que a avaliação ela seja qualitativa. De que ordem? Nós orientamos que por meio de um memorial através, desculpe, de um memorial de autoavaliação, então o estudante se posicionando frente àquilo que ele achou relevante aprender, não achou relevante aprender, projetos, uma pedagogia de projetos, planejamento integrado, vai culminar também em uma avaliação por rubrica que o professor ele vai estabelecer critérios e vai construir aquilo que o estudante achou relevante e ele vai avaliar com esses parâmetros assim como o portfólio que é uma junção de evidências da trajetória escolar. Então nós temos que ter realmente atenção no processo de avaliação porque a avaliação demonstra que o aluno buscou esse caminho e ele conseguiu encontrar esse potencial e o professor tem uma evidência para no percurso ele entender para onde é que ele pode colocar esse aluno, posicionar esse aluno. E a partir dessas orientações de avaliação também com o documento que nós dispomos chega a finalização do ano letivo. Mas lembrando que a finalização do ano letivo não é aquele momento que espera para terminar o ano e eu sei se o meu aluno será promovido, retido ou acelerado. Muito pelo contrário. Todo esse processo qualitativo, esse olhar sensível, acolhedor, como nós temos os teóricos de avaliação, que a Gliar é um deles que diz que nós temos que ter uma avaliação com um olhar sensível, acolhedor, diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, a tomada de decisão vai levar com que o conselho de professores eles definam, esse conselho define ao final do ano letivo se esse aluno ele será promovido, que é passar esse aluno de uma série ano de origem para outra, se esse aluno será retido, que é aquilo que nos entristece, porque todo investimento vital, todo esforço para ele ser atendido em uma turma diferente, com o currículo flexível, com materiais complementares e também com o livro didático, não valeu, ou se ele será acelerado, que é o processo que mais nos encanta quando esse estudante tem a condição de pular um ano série, então ele era do sexto ano e ele vai passar a ser agora do oitavo ano quando ele é acelerado, então nós temos esses três processos e essa finalização é imprescindível, ela é obrigatória no PROCIC, tem que ser através do conselho de classe, então o conselho de classe é esse colegiado, que muitas das vezes é dirigido pelo coordenador, pode ter também a presença de um aluno, de um estudante e para nós isso é muito relevante, porque a participação ativa de momentos de deliberação, de momentos de decisão desse nosso estudante, isso constrói o cidadão para esse mundo contemporâneo e nesse momento de deliberar sobre o resultado da turma, fica a critério desse conselho, reter o estudante, promover o estudante ou acelerar, aquilo que lá no início o professor doutor Ricardo, nosso superintendente, colocou, não é uma progressão automática por estar numa turma de aceleração, é uma progressão consciente ou uma aceleração consciente com base nas evidências e aquilo que nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que quando esse estudante ele é acelerado, ele tem condições de ser acolhido, valorizado os seus saberes e construir autonomia para seguir a sua trajetória de sucesso escola, tá bom? Diante disso, eu gostaria agora de chamar o professor Everton Pereira, que ele vai dar continuidade à apresentação pedagógica e nós vamos ter muitos encontros com professores e gestores de unidades de ensino. Muito obrigada e o serviço de ensino fundamental está à disposição de vocês diuturnamente. Everton, é com você. Obrigado, Kelly, sempre muito elucidativa e ainda bem que você me chamou, porque senão eu ia ter que me chamar a mim mesmo. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora de questões técnicas do programa, tá? Não vou me delongar muito também, então vou falar sobre as oficinas, sobre essa questão da formação de turmas, vou falar um pouquinho lá na frente também de que materiais nós temos para fazer o acompanhamento do nosso programa, né? Eu vi algumas inquietações aqui no chat sobre como trabalhar remotamente, de fato, olha, trabalhar remotamente nesse lugar onde a gente está agora em que nem todos os estudantes têm acesso é complicado, então a gente não tem as respostas corretas, não tem as respostas fechadas em relação a isso, mas a gente tem, né, e vocês vão perceber nas outras formações que a gente vai fazer algumas possibilidades do que dá para fazer, seja analogicamente com os estudantes de forma presencial ou semipresencial, mas também de alguns instrumentais que dá para utilizar de forma remota, enfim, o site do Estúdio em Casa tem muitas possibilidades disso, e a gente vai conversando. Pois bem, falemos então um pouquinho sobre as formações de turmas do nosso programa, então a gente dividiu elas em quatro fases, né, os estudantes eles não repetem o ano no primeiro e no segundo ano, enquanto eles estão sendo alfabetizados e, enfim, aprendendo habilidades que os trarão aqui mais para frente. Então, a partir do terceiro ano o estudante reprova, e a maior causa dessas reprovações são os estudantes que não consolidaram a sua alfabetização em tempo e a partir daqui se gera então uma distorção idade séria, né, então a gente agrupa esses estudantes que são repetentes do terceiro ano, não é nem uma palavra legal para utilizar, mas são os alunos que de fato repetiram de ano na primeira fase, né, então a gente começa a partir daqui com esses alunos que estão fora da sua trajetória de sucesso escolar a fazer um trabalho um pouco diferenciado. Na segunda fase, aí a gente já consegue juntar estudantes de quarto e quinto anos e daí chegam os anos finais, sexto e sétimo, oitavo e nono. A professora Kelly falou de possíveis acelerações, olha, o programa não tem como foco principal acelerar o estudante por acelerar, o nosso foco é trazê-lo de volta para a sua trajetória de sucesso escolar. Um aluno que tem dois ou mais anos de distorção, embora a palavra seja pesada, nós dizemos que ele está em situação de fracasso escolar e isso é um perigo iminente de que ele deixe de estudar. Como bem frisou a professora Rosiane, no ensino fundamental, eles ainda tenham, por mais que nós professores saibamos que alguns pais não os acompanham, mas eles ainda têm o acompanhamento dos pais. O que acontece é que quando ele chega no ensino médio com 18, 19, 20 anos, ele já quer entrar no mercado de trabalho automaticamente e esse aluno que está em fracasso escolar, ele corre um risco muito grande de abandonar a escola. É por isso que na quarta fase, a gente junta o oitavo e nono ano e eu vi uma inquietação no chat que dizia o seguinte, os alunos do nono e do sétimo ano eles ficam chateados porque eles acham que estão estudando os anos anteriores. Olha, eles estão de fato estudando os anos anteriores, mas eles não vão passar por um ensino, vamos dizer assim, enciclopédico no sentido de que o professor vai dar o livro todo do começo ao fim, não, ele vai ver ele vai ver os conteúdos de uma forma um pouco diferente, vamos dizer assim, porque a ideia e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, é que os estudantes eles interajam um pouco mais com os objetos de conhecimento que estão sendo ensinados na sala de aula no seu mundo social e aí mais pra frente eu falo isso um pouquinho, tá bom? Então, a quarta fase, por exemplo, o estudante que está na quarta fase, ele pode ir para o ensino médio ao final do ano letivo, então, tanto o aluno do oitavo quanto do nono podem ir automaticamente, claro, se eles tiveram um desempenho satisfatório, né, para o ensino médio e daí algumas pessoas perguntam, já vou adiantando algumas perguntas que acontecem, esse estudante do nono ano, se ele for acelerado, ele pode ir para o segundo ano? Não pode, porque a nossa resolutividade é apenas em cima do ensino fundamental, tá? Porém, é interessante que esse estudante que está em fracasso escolar, ele reveja, né, ou veja pela primeira vez, se for o caso do nono ano, os conteúdos de uma forma, sabe, mais integradora, ou seja, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, que a ideia do nosso programa é que todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, trabalhem de forma integrada, ou seja, trabalhem um tema em comum. Um pouquinho mais na frente eu vou falar sobre isso. É, deixa eu só passar aqui. Bom, a quantidade de estudantes por turma, nos anos iniciais, vai de 20 a 25, nos anos finais, vai de 25 a 30, tá? Se as escolas, na hora da formação das turmas, perceber que vocês têm menos do que esse, do que esses números que aqui estão na tela, vocês podem entrar em contato com as coordenadorias regionais, por meio de CI, para pedir uma autorização para que a turma funcione com menos estudantes, ok? E as diretorias regionais já têm essa orientação de fazer com que isso aconteça. Então, não mais do que 25 nos anos iniciais, não mais do que 30 nos anos finais, para que a gente tenha um trabalho diferenciado e a gente consiga acompanhar um pouco mais individualmente esses estudantes. Certo? Eu trouxe uma tirinha, eu sou criador de tirinha, né? Eu faço tirinhas para, enfim, para o meu mestrado e tudo mais, e eu gosto muito dessa, eu vou ler ela com vocês. A gente tem um menininho e ele pergunta assim, você vai segurar a minha mão? E a professora fala, não, você precisa das mãos livres. E ela complementa e fala, eu vou seguir ao seu lado. E aí o menininho confuso pergunta, qual caminho eu sigo? E a professora pergunta, qual te fascina? E ele todo sorridente aponta e diz, ali. E ela ainda com as mãos no próprio bolso fala, parece incrível. Ele vira para ela de mãos estendidas e pergunta, me leva? E a professora diz, eu vou te acompanhar. E ele ainda pergunta, vamos correndo? E a professora diz, não, vamos no seu tempo. Então, é isso que a gente tenta trazer para o nosso programa Sergipe na Idade Certa, sabe? O protagonismo estudantil, o estudante perceber que o professor está ali para guiá-lo, e no tempo dele, e da maneira que melhor lhe fascina, para que ele tenha aulas, porque, é como o Rosiane falou, se ele não se adaptou ao ensino regular, se ele não se adaptou aquela modalidade de aula um pouco mais enciclopédica, eu estou utilizando esse termo porque é um termo que a gente tenta fazer com que o professor entenda que não é só dar o assunto, dar o assunto, dar o assunto de forma ininterrupta, e que eu preciso dar o livro do começo ao fim, não. A gente trabalha com o currículo um pouco mais flexível, então, o professor precisa selecionar quais quais conteúdos são mais interessantes a partir de um tema escolhido pelos próprios professores dentro do seu, do conselho de classe, ou pelos alunos em si. Bem, pensando nisso, então, a organização curricular do nosso programa é um pouco diferente, e vocês vão ver na tabela a seguir. A gente reduziu os horários de língua portuguesa e matemática, deu uma hora a mais a arte, para que aí a gente tivesse o nivelamento de todos os componentes, certo? E nós incluímos também uma parte diversificada, que sejam a oficina de letramento, de numeramento e a oficina de projeto de vida. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vejam só. É uma reclamação constante desde que eu sou aluno. Ah, eu gosto sempre de frisar que eu sou aluno de escola pública do começo ao fim. Ensino fundamental e médio, ensino superior, pós-graduação agora toda dentro da escola pública. E dentro da escola pública, obviamente isso se estende às escolas particulares, os professores reclamam que os estudantes têm problema de leitura, né? E esse problema de leitura, ele impacta diretamente a entender, por exemplo, enunciados, seja do livro, da apostila, do caderno que eles estão estudando, ou sejam das provas. Então, os estudantes têm baixo desempenho nas avaliações, muitas vezes, por falta de entendimento dos enunciados, né? Então, na oficina de letramento, a ideia é que se trabalhe numa perspectiva de se estudar os gêneros textuais, principalmente por meio de sequências didáticas, porque as sequências didáticas, elas permitem que nós tragamos a... Tragamos? Isso mesmo. Tragamos o... O conhecimento prévio que o estudante já tem, ou seja, se eu estou estudando um gênero textual como, por exemplo, um conto, né? Só estou dando um exemplo aqui, mesmo que o aluno não saiba o que é um conto, quando o professor explicar, ele vai saber algumas características desses contos, né? Então, nós chamamos isso de capacidades de linguagem. Então, trabalhando numa perspectiva de gêneros textuais e por meio de sequências didáticas, os alunos, eles vão desenvolvendo essas capacidades de linguagens aos poucos, para que eles se tornem leitores melhores, para que eles... Para que eles tenham uma leitura mais fluente e para, além disso, eles saibam produzir os gêneros textuais que eles estão estudando. Então, a gente acredita que quando o estudante produz texto, ele se preocupa mais com o que está sendo escrito e ele melhora a sua leitura ao mesmo tempo. E, além disso, o estudo de gêneros textuais, sejam eles mais simples ou mais complexos, faz também com que o estudante leia melhor os textos do seu mundo social, né? Então, nessa mesma perspectiva, estudar os números como forma de ações sociais, porque nós utilizamos os números para muitas coisas, né? Então, nessas duas oficinas, a gente quer que o professor, a gente sugere que o professor extrapole a esfera do conhecimento acadêmico, certo? Do conhecimento que só serve ali para a escola e traga ela para a vida social do estudante. Um exemplo muitíssimo claro disso é que no nosso primeiro caderno pedagógico, que é o caderno que a gente elaborou quando começou a pandemia do novo coronavírus, o professor Cleodo, que é o professor de matemática, que era formador na época, ele se preocupou, o tema foi coronavírus, né? Como eu já disse, e ele se preocupou em ensinar porcentagem de uma maneira que o estudante conseguisse entender o que, como, quais porcentagens estavam sendo mostradas nas telas dos telejornais que todos os dias a gente tem ali porcentagens, números em milhões, números em milhares, então, interagir o conhecimento da escola com o mundo social vai trazer o aluno mais para perto do professor, mais para perto da escola, né? Que esse é o papel da escola, não é ensinar um conhecimento acadêmico por si só e ele se esgotar ali. a gente quer que esse conhecimento pedagógico, que esse conhecimento acadêmico, ele extrapole as esferas da escola e que o estudante, enfim, como eu estou me repetindo, eu sei, e que o estudante consiga interagir com esse objeto. Na oficina Projeto de Vida, como também bem frisou a professora Rosiane, trabalha-se com sonhos. Bom, todos temos sonhos, os estudantes principalmente, eles têm acesso a muitas informações, principalmente essa geração Z de hoje em dia, mesmo aqueles que têm pouca internet, têm acesso a mais informações do que nós tivemos na nossa época de estudantes. Então, se a gente pensar em mercado de trabalho, para além de estudantes que querem ser professores, médicos, advogados, juízes ou policiais, muitos estudantes também querem ser youtubers, também querem ser criadores de conteúdo, também querem ser tiktokers, também querem ser jogadores de videogame profissional, e a gente precisa fazer com que o estudante saiba como chegar lá. Então, seja um médico, seja um professor, seja um jogador de videogame profissional, a gente, na oficina de Projeto de Vida, transforma esse sonho em metas, em passos. Então, trabalhar as inteligências intrapessoais, ou seja, eu me conhecer, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que é que eu preciso para melhorar nisso, nisso, naquilo, e chegar na meta que eu estabeleci. Assim como conhecer, assim como trabalhar as inteligências interpessoais, ou seja, o meu relacionamento com o outro e com a sociedade, além de muitas outras inteligências, e aí estudar as múltiplas inteligências de Howard Gardner, talvez ajude bastante nisso. Então, é nesse projeto de vida que o estudante vai montando o projeto da sua vida para que ele consiga atingir os seus objetivos. Um instrumental que auxilia bastante nisso é o questionário de escuta. Por quê? O questionário de escuta permite que nós conheçamos o capital cultural do estudante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero fazer com que o meu conhecimento acadêmico chegue no aluno e ele interaja na sociedade com esse conhecimento, eu preciso, é uma das sugestões, obviamente, uma das orientações, eu preciso que esse conhecimento comece no próprio estudante. Então, uma vez que eu conheça quem é esse estudante, o que é que ele gosta, quais são os seus ídolos, quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, como é a comunidade ao redor dele, quando eu trago, então, objetos de conhecimento que falem, que sejam contextualizados com a vida desse estudante, ele vai se interessar muito mais. E, olha, nós temos evidências disso, os cadernos pedagógicos, eles trazem um trabalho nesse viés, muito embora fale-se de coronavírus, fale-se da vacinação, fale-se um dos cadernos que eu vou mostrar aqui de sustentabilidade, mas nós já fizemos trabalhos integrados com rap, por exemplo, né, então, os estudantes de hoje, eles gostam muito de funk, de rap, eles não são igual a gente que gostava de Ahá, Scorpions, Maria Bethânia, sei lá, estou só chutando alguns homens aqui. Então, dá para trabalhar, dá para escutar esse estudante e preparar aulas com base nesses temas. Então, quando a gente faz isso, a gente evita o que o Pierre de Bourdieu chamou de violência simbólica, então, professor gosta de Caetano Veloso, Mozart, Beethoven, Gal Costa, meu estudante gosta de MC Sapão, MC Kevin, Ludmilla, Jojo Taldinho, enfim, todos esses artistas, sejam eles clássicos ou mais populares, eles trazem, eles trazem em suas letras, nas suas músicas, toda uma cultura e que dá para trabalhar com isso, e a gente já fez esse exercício no programa Assiste de Plenidade Certa, de a partir do rap ou do funk, obviamente, a gente está falando de temas lícitos, os estudantes, às vezes, gostam de umas coisas que, de fato, não dá para trabalhar na sala de aula, mas isso dá. Então, é fazer esse exercício de vamos pegar esse tema integrador, o funk, o funk brasileiro ou o rap nas periferias aqui de Aracaju, que é algo bem forte, a gente tem batalhas de rap aqui em Aracaju, então tem muita coisa para se falar que os próprios estudantes gostam, a gente acredita que assim eles terão mais gosto pelos objetos que eles estão estudando. E digo mais, eu digo mais, o professor do ProSIC, a gente está desde 2019, o professor do ProSIC leva para a sua sala de aula regular muitas coisas que nós trabalhamos, aliás, que nós trabalhamos não, ele leva para a sua sala regular aspectos do programa Sergipe na Idade Certa que ele acha interessante lá, então isso é algo maravilhoso. Alguém de manhã perguntou assim, a proposta desse programa deveria ser para todo o ensino fundamental, a gente concorda, a gente, olha, eu digo sempre, as gerações mudam e elas estão mudando cada vez mais rapidamente, certo? O estudante de hoje não é o estudante de 10 anos atrás, só que a escola ainda é a mesma de 10 anos atrás, aquela coisa militar de carteira atrás de carteira, eu sei que agora a gente está na pandemia, então é um pouco diferente, mas carteira atrás de carteira, tem que fazer silêncio, quem tem o conhecimento sou eu, professor, e vocês só escutam, gente, isso acabou. O estudante, óbvio, muitos aprendem assim, a maioria não aprende mais assim, então eles têm acesso a mais informações do que nós, nós professores precisamos transformar essas informações em um conhecimento, então transformar o conhecimento acadêmico num conhecimento para que eu consiga interagir no meu mundo social com ele, e isso vai fazer toda a diferença, não apenas no programa Sergipe na Idade Certa. Estou finalizando já, tá? Prometo. A gente tem os instrumentais, o principal deles é o caderno de atividades, ele trabalha um tema integrador, então, por exemplo, a gente trabalha letramento do começo ao fim desse caderno, o tema integrador, ele é introduzido por meio de tirinhas, tirinhas é sempre um gênero textual fantástico, porque como ele promove humor e ele promove leituras, promove leituras de fatos que não estão ali, então faz o aluno pensar um pouquinho mais, a gente sempre trabalha bastante com eles, então, o tema integrador é sustentabilidade e todos os componentes de ensino, eles vão trabalhar por meio desse tema, certo? A partir desse tema. aqui eu trago uma novidade, a gente já está no meio aí do caderno de atividades para a terceira e quarta fase e a gente vai falar do jovem e o mundo de trabalho, então, ele está sendo diagramado aos pouquinhos, tenham paciência, ele vai sair, a gente faz um acompanhamento nos grupos de WhatsApp, também, não é o único, certo? Então, a gente tem grupos específicos para anos iniciais, finais, letramento e numeramento e que para além das informações que a gente passa aí nesses grupos, os professores trocam muita figurinha e trocam muito material entre si, o que é bastante legal, porque aí a gente percebe que além de os professores estarem se ajudando, eles também estão pesquisando, né, então eles não ficam na dependência apenas dos nossos cadernos. E a gente, a partir da próxima semana, vai voltar com os plantões de dúvidas e esses plantões de dúvidas são no MIT e aí a gente tem a oportunidade de várias pessoas falarem ao mesmo tempo, tirar dúvidas específicas da sua escola ou dúvidas gerais do programa e eu e os outros formadores, a gente entra e a gente fala bem livremente com vocês, tá? E a partir agora de junho, né, acabando maio, a gente vai fazer formações mais específicas também para anos iniciais, finais e falar um pouco mais das oficinas de letramento, numeramento e projeto de vida, ok? Eu gostaria então agora de chamar o professor Alan Silva, o professor Alan Silva é o diretor do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek da Diretoria Regional 8, professor Alan, se você estiver aqui, já pode entrar, deixa eu ver só se ele está, o professor Alan está aqui? só um minutinho que ele já entra. Professor Alan? Deixa eu só verificar aqui um minutinho só. Um minutinho ele entra, tá? Ah, ele está entrando agora, muito bem. Prontinho, ele vai entrar. O professor Alan, ele é diretor do Juscelino Kubitschek, ele assumiu a direção há pouquinho tempo, ele é coordenador, ele foi coordenador do programa Segip na Idade Certa na sua instituição de ensino e é um parceirão nosso, está com a gente desde 2019 e ele vai falar um pouquinho para nós sobre o funcionamento do programa lá na escola que ele dirige. Então, deixa eu só ele entrar, ele está entrando aqui e ele vai falar para a gente, tá bom? Chegou? Olá, boa tarde, só um momento. Certinho, Alan. Estava tentando encontrar um aluno ali. É, é um momento difícil, ver. Prontinho, deu certo. Pronto. Professor Alan, fica à vontade, tá? Ok, muito obrigado. Eu não ouvi o que a Berto me disse, não vou repetir alguma coisa, por isso. meu nome é Alan Silva da Conceição, trabalho aqui no Colégio Estadual Presidente do Sereno Kubitschek, localizado no Conjunto João Alves Filho, que é Nossa Senhora de Socorro. O município é ligado à DRE8, onde tem a professora Marlene Cruz Araújo como diretora. Não sei se ela está presente, mas quero cumprimentá-la e cumprimentar a Everton para saudar a todos aqui. Nós, aqui do Juscelino, estamos desde 2019 com o programa Sergipe Comunidade Certa. É importante fazer um recorte no tempo e é eu cheguei no segundo semestre, em meados de setembro. O programa já havia sido apresentado à equipe gestora anterior e em 2019 houve a troca das gestões devido a aquele processo seletivo para gestores e a gestão daqui saiu, a equipe de coordenadores também. E aí surgiu Rita Maia, que assumiu a direção daqui e me trouxe e trouxe dois outros coordenadores. Somos três coordenadores daqui. E aí conheci o programa Sergipe Comunidade Certa. Até então não tinha conhecimento do que o programa existia. Entrei em contato com a coordenação estadual para conhecer mais sobre o programa, entender o funcionamento, ver as questões práticas e teóricas do programa. De a parte de tudo, eu fui me reunir com os professores e a gente aparou as arestas, retiramos os mal-entendidos, eu preciso que a coordenação estadual enviesse uma equipe para cá para esclarecer melhor o programa para os professores. Com um programa novo e com uma proposta super inovadora, interessante, diferente do que nós estávamos habituados, houve uma certa resistência, mas dada a preocupação, a reticência de alguns professores em aderir a esse novo. Uma das questões mais preocupantes para eles era de que o aluno poderia, de que a aluna poderia ser aprovada sem nenhum critério, que o programa serviria apenas para resolver o número, mas não resolver a questão da aprendizagem, o que não é verdade, conhecendo a proposta do programa lá em 2019, a gente entende que a forma de se alcançar o objetivo da aprendizagem é totalmente diferente desse formato convencional. não existe certo e errado, existe o que é adequado e o que é inadequado, o que é melhor ou o que é pior para determinados contextos. Sendo assim, eu aderi de forma muito, muito rápida à proposta do programa, me apropriei dela e comecei a fomentar nos professores essa questão, para que eles também se apropriassem. eu acredito que se o gestor, se o coordenador, se a coordenadora, se a gestora, se o professor não acredita na proposta do programa, ele não desenvolverá bem o programa na escola onde ele está trabalhando. Vai ser, como se disse popularmente, vai ser um trabalho meia boca. E nosso objetivo não é fazer por fazer nem fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor possível. É que eu sempre digo para todos os que estão na equipe onde eu trabalho, a gente faz aquilo que a gente pode. O que eu, enquanto gestor inteirinho aqui do colégio, procuro desenvolver nas pessoas, nos servidores, na equipe, é que elas façam o que podem, nada mais e nada menos daquilo que elas podem, que está dentro do que elas propuseram enquanto servidores públicos a desenvolver. Em 2019, nós tínhamos, acredito que três turmas, deixa eu colar aqui, tínhamos três, quatro turmas de correção de fluxo. Nós tínhamos 1.448 alunos enturmados e quatro turmas, que davam 142 alunos. Infelizmente, o número de promovidos e acelerados foi muito pouco. Muitos alunos ficaram retidos. Eu acredito que alguns professores ainda estavam trabalhando pensando no conteúdo acima de qualquer coisa e não pensando na forma, não pensando na necessidade do aluno, não conhecendo o aluno, não escutando o aluno. Isso mudou em 2020, a gente percebe nos professores uma mudança, aquilo que a coordenação fez com os materiais desenvolvidos por eles e que alcançaram as escolas, os cadernos de atividades quinzenais, o primeiro mensal, foi muito importante para dar um norte em termos de conteúdo, de estrutura, de forma, de trabalho que os professores deveriam ou poderiam desenvolver com seus alunos. Isso foi muito importante, foi muito salutar, trouxe uma mudança grande no pensamento dos professores. Se não fosse a Covid-19, acredito que a gente teria um resultado muito bom no que diz respeito à promoção e à aceleração de alunos. Em 2020, a gente espera que possamos, todos vacinados, voltarmos à sala de aula, voltarmos ao ensino presencial, para que a gente possa ver os resultados daquilo que o aluno tem feito para fazer o melhor dele e daquilo que o professor tem feito para ser o melhor dele em sala de aula, virtual, no caso, com esses alunos da correção de fluxo. A ideia da escuta é super importante e eu percebo que os professores começaram a desenvolver isso bem melhor, não só a partir dos materiais, mas desenvolvendo a empatia com os alunos, desenvolvendo a sensibilidade de entender que cada um tem sua história e que essa história deve ser respeitada. Em 2021, nós conseguimos fazer turmas com a ação de fluxo centralizadas. Como assim? Nós temos três turmas, fase 3, turma 1 e 2, fase 4, turma 1. Na fase 3, turma 1 e 2, nós conseguimos centralizar na turma de correção de fluxo, fase 3 e 1, somente alunos de sexto ano. Na fase 3, turma 2, somente alunos de sétimo. E na fase 4, turma 1, somente alunos de oitavo. A ideia é aumentar o número de alunos na fase 3, turma 1, que ainda não está com 30 e aumentar o número de alunos na fase 4, que ainda não está com 30. A ideia é que a gente tenha essas turmas com 30 alunos. E de 2019 para cá, a gente percebe que alunos que chegam de outras escolas, de outros colégios, já sabem o que é o programa e já têm interesse em vir para cá devido ao programa. E os alunos da casa, que começaram a conhecer em 2019, estão até hoje, que estão em defasso agendado de série que se interessam pelo programa, querem fazer parte do programa. E isso é muito bom. Essas turmas não estão com a quantidade exata de alunos que nós gostaríamos, porque houve uma reformulação e a gente estava esperando a conclusão da primeira unidade para iniciarmos na segunda com as reformulações feitas nessas turmas. O desafio é grande e a gente sabe que o corpo, tudo que esse programa pode desenvolver depende do trabalho do professor. Então, nós acreditamos muito no papel do professor nessa situação, nesse contexto, mas também no trabalho do aluno, em se enxergar, em se conscientizar, em fazer um projeto de vida, em acreditar em si mesmo, em valorizar a si mesmo e a escola, a entender qual o papel que ele deve desenvolver aqui nesse ambiente. E assim a gente vai ter com isso esperado. Muito obrigado, Alain, eu que agradeço, Alain, muito obrigado, muito obrigado, Alain parceirão aí desde 2019. Muito bem, eu vou chamar então agora a professora Ana Lúcia para a gente finalizar nosso webinário. A professora Ana Lúcia está aqui. espera do conhecimento acadêmico, certo? Do conhecimento que só serve. Professora Ana? E traga ela para a vida social. Oi, meu celular. Sem problema. Prontinho, professora Ana. Queria agradecer então a todos os participantes e te deixar para dar as palavras finais, tá bom? Ah, Everton, a gente queria agradecer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu acompanhei no chat as perguntas, muitas dúvidas em relação a essa preocupação dos professores para o acesso dos estudantes e essa preocupação não é só do PROCIC, gente, é de todas as nossas atividades, independente do nível de ensino, modalidade, a gente tem que procurar sim fazer com que essa interação professor-aluno ela exista e que esses estudos têm alcance para todos. E aí eu trago assim uma preocupação muito grande porque nós temos o portal Estudo em Casa com todo aquele material pedagógico disponível para os professores para os nossos alunos. Nós não estamos substituindo as nossas aulas dos nossos professores, não, ali é um suporte. Então, os professores vão além do PROCIC, inclusive o material do PROCIC está sendo utilizado por muitos professores da Educação de Jovens e Adultos do EJAEP porque tem uma similaridade muito grande em relação às necessidades dos nossos alunos e esse olhar pedagógico ele tem, ele faz uma diferença para essa clientela, para esses alunos que precisam realmente de algo mais dinâmico, mais lúdico, mais divertido para eles se motivarem a estudar. A gente não pode ter no momento de atividade não presencial, com momentos síncronos com nossos alunos, como se a gente estivesse no momento presencial de sala de aula, com aquela aula que a gente dá presencialmente. Não, se aquela aula que a gente dá presencialmente já está, não está provocando tanto interesse dos alunos, vocês imaginem um momento remoto, tá? Então, eu sei que é difícil a gente estar planejando uma nova oficina com essas possibilidades de metodologias ativas, com uso de gamificação, atividade mais lúdica, para que a gente possa implementar isso nas aulas, para atrair mais os alunos, sem perder o foco com o nosso currículo e aprendizagem. Mas, eu quero dizer a vocês que essa dificuldade de vocês, essa angústia de vocês também é nossa, a gente está nesse percurso desde o ano passado, desde a suspensão das aulas, e a gente sabe que a gente não tem todos os alunos envolvidos, então a gente tem um grande percentual que ainda não está conseguindo acompanhar, independente do ProSIC, que nós desenvolvemos o ProSIC no ano passado em 47 unidades de ensino, mas tivemos essa dificuldade, a mesma dificuldade que a gente também tem nos outros níveis de ensino, outras modalidades e outras turmas e que a gente está aqui para ouvir vocês, tá? Para fazer essa escuta, para a gente receber também sugestões, porque vocês estão na sala de aula e a gente pode ter essa caminhada fortalecida com a contribuição de vocês, tá? Então estamos aqui, o Departamento de Educação está aqui para ajudá-los, tá? Ajudar nossas escolas, ajudá-los enquanto professores, regentes das turmas do ProSIC e todas as turmas que vocês desenvolvem também as atividades nas nossas unidades de ensino, tá? Então, muito obrigada, Everton, muito obrigada professora Roseane, professor Alain, professora Kelly, todos os envolvidos aqui no nosso Departamento de Educação, especialmente no Serviço de Ensino Fundamental, acompanhando as atividades do ProSIC, tá? Obrigada, vamos em frente, que esse foi o primeiro webinário, outros momentos nós teremos, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal, boa noite a todos.